Bom dia, como você vai? Meu nome é Sorayda Molina Arandel e eu sou um educador. A UEM que enfocar é o valor de paciente. Dentro do tempo que nós estamos, dentro das situações que nós passamos, dentro do qual nós estamos experimentando, paciente tem um valor muito importante para nós. Paciente tem tráfico, paciente na trabalho, paciente tem classe, paciente tem família, paciente tem classe, paciente tem uma harmonia. Mas se nós não to tolerar, nós não temos paciente, o que também passa, está com o ambiente de conflito. Antes aqui, nós não temos alma nada doce, mas nós temos paciente com o outro. E segundo a temporada aqui, e dentro da temporada, nós temos paciente e praticar o valor, paciente. paciente para que a gente se houvesse, paciente para que a gente se houvesse, o que é que tem ganho deato, paciente e compreendimento para que a gente se ela se achasse, atua, pensa, paciente para que a gente se realize. E tem espaço para realizar aqui. Tem tempo também para errar aqui. Para sentir o tráfico. Agora, como eu vou impurar, eu vou sentir que tem paciência que outros não estão também. Então, forma parte do tráfico aqui. Então, não tem que correr alto. Não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso, não tem que ir para o caminho. Por outro motivo. Então, nós temos paciência e tolerância com o outro. Não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Agora, um homem de papia, algo, quer expressar algo, ou terrasse algo. Tem paciência e tolerância com ele. Não é seu espaço, mas também pode ser um mês. Tem casa e família, paciência com o outro. Paciência, guarda o outro. Esse é o item essencial. Não é pura, 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 tu gostas, pura, pura, pura. Mas guarda, tem sossego, tem momento que não está tranquilo. E bota, compro, onde é o outro. Então, se não é, nós tudo vivemos em harmonia com o outro. Mas só nós temos paciência com o outro. Não, não. Não.